Oi gente, o vídeo materno dessa semana é umas comprinhas que eu fiz para a Elisa. Vou falar direitinho o que eu comprei e aonde eu comprei, tá? Vamos lá, não é muita coisa, é o basiquinho mesmo de mês, assim. E eu acho que eu falei num outro vídeo que ela precisava de roupinha assim mais de frio e tal. E ela passou por uma fase que ela jogou muita coisa fora, não jogou fora, eu separei muita coisa que não servia mais para ela. Então ela estava com bem pouca coisa, assim. Então eu comprei, mas é super básico, comprei umas coisinhas, vou mostrar para você um por um, para vocês. Vamos lá, umas roupinhas foi da Renner, algumas, a maioria. E a Renner estava com os preços super bons para infantil, agora quando começa de uma estação para outra, eles começam a dar bastante desconto. Assim, não estava super barato, mas estava bem mais barato do que antes. Eu comprei uns, na verdade esse foi a minha mãe que comprou, umas blusinhas soft, básica. Essa aqui ela já usou ontem, então eu tirei a etiqueta, olha, é soft. Super quentinha, sabe o que é soft, né? Aquele tecido de pelinho, eu falo soft, mas na verdade tem um outro nome que agora eu não me lembro. Esse é de 2 a 3 anos, embora eu ache que aqui no corpinho ele é curto, talvez, para 3 anos, mas enfim, na manguinha ele é super compridinho. Então 2 a 3 anos foi R$29,00. Cada blusinha dessa foi R$29,00. Esse aqui é o mesmo material, também esse soft, que agora eu não me lembro o outro nome que se dá para ele. E também foi R$29,00. Estava mais cara, olha. E tem 3 borboletinhas super lindas, é rosinha, olha. E é o mesmo estilinho da outra, é curtinha aqui, porém tem as manguinhas bem compridas. E esse, não, esse é de 1 a 2 anos, tecnicamente seria menor que essa. Deixa eu ver se é mesmo. É, bem pouca coisa a diferença, olha. Bem pouca coisa, mas enfim. Esse é de 1 a 2 anos, vou procurar na verdade usar bastante, porque eu não gosto de perder roupa, sabe? Eu tenho um problema com perder roupa. Mas na verdade a minha mãe disse, foi a minha mãe que achou esses. A minha mãe disse que tinha na verdade uma promoção só desses tamanhos mesmo. Então ela comprou porque ela sabia que a Elisa ia precisar. Então é R$29,90 e ela comprou esse outro que também é R$29,90. Que tem uma carinha meio de pijaminha, mas na verdade não é pijaminha. É pra sair mesmo, e é do mesmo tecido, né? Olha lá, esse é a Animal Print cor de rosa. Eu na verdade, vou falar bem a verdade, eu não gosto de roupa muito assim, sabe? Rosa e brilhante assim, sabe? Porém eu gosto desses, que daí o que acontece? Eu misturo com uma calça preta, uma calça mais escura, uma legging preta ou uma legging azul escura. Ou bege, uma legging bege, sabe? Eu não curto assim, colocar a criança de cima a baixo numa cor assim muito brilhante. Então assim, é bacana esses, mas assim pra você realmente misturar com cores neutras. Eu acho lindo calça preta pra criança, justamente porque é aquela basiquinha e a criança não fica muito assim, sabe? Com muita cor, eu não gosto de criança muito colorida, porque eu acho demais assim. Então gostei pra caramba, mas assim, pra misturar mesmo com... Essa aqui já não, né? Essa daqui é mais tranquilinha. Mas pra misturar com coisinhas assim, com calça mais leve, assim, mais neutra, né? Somente preta, eu adoro calça preta pra criança. Essa aqui foi R$29,90, minha mãe é de 3 a 4 anos, é grande. É uma leggingzinha cor de rosa, ó. E florida. Na verdade, essa aqui eu acho bacana pra misturar tipo com uma blusa escura ou preta, ou beige, ou branca, sabe? Então assim, eu sempre tenho, principalmente com a Elisa. Com os meninos eu tinha menos, isso porque o menino é mais fácil você, né? Mas tampouco gosto, assim, de menino, por exemplo, todo verde, sabe? Tipo calça verde, blusa verde fluorescente, boné, não sei o que, eu não acho muito legal. Então, mas com os meninos é mais fácil encontrar coisa preta, marrom, beige do que menina. Mas eu acho interessante, assim, eu tenho mais essa preocupação com a Elisa, porque realmente eu não curto muito aquelas crianças com roupa muito colorida. Mas enfim, tem sempre essa mescla, né? Você bota tipo num dos dois, ou em cima ou embaixo, um cor de rosa, e daí bota no outro, tipo um beige, um branco, um preto. Eu acho muito lindo criança de preto. Não toda de preto, que parece funeral, né? Mas enfim, é criança de preto. Essa aqui, na verdade foi o seguinte, a gente foi no Walmart, e tava tudo, todas essas blusinhas, assim, de meia estação, tava com descontarço, tava tudo R$19,90. Eu achei muito barato, mas o menor que tinha era 4 anos. Só que eu achei tão linda essa blusinha, olha que graça. Por R$19,90. E tem um capuz aqui, olha, toda listradinha, rosa. E tem um capuz, e tem o número 10, e o número 10 ele é com... Olha, ele tem... ele é com florzinha, olha. Sério, eu achei a coisa mais linda do mundo, e por R$19,90 eu achei muito barato. Aí eu peguei o menor que tinha, que era do tamanho 4. Sei lá, talvez ano que vem ela já esteja usando, né? Provavelmente ano que vem, porque é muito grande pra usar agora. Outra coisa que eu comprei, e eu gostei muito, na verdade eu já tinha usado dessas, mas daí não comprei mais, não sei porquê. Mas agora eu vou sempre comprar. Não sei se vocês já testaram essas fraldinhas da Pampers, não sei se tem outra marca que faz esse estilo de fraldinha, mas é esse estilo que é tipo uma calcinha. Ó, ela é fechada, ela é assim, ó. E ela é fechadinha. Aí quando você vai, você põe ela como se fosse uma calcinha. Aí quando você vai tirar, você abre aqui dos lados. Gente, eu acho tão maravilhosa isso aqui. É muito melhor do que a outra que a gente... Porque ela não aperta, porque eu sempre fico com aquela coisa de que eu tô apertando demais, ou tô apertando de menos, ou tá muito frouxo, ou tá muito apertado, pode machucar a barguinha. Eu sempre fico naquela, sabe, angústia, tipo, de alguma coisa tá errada. E já essa não, é só você colocar, que ela justamente, ela fica o que tem que ficar. Tipo, o elastiquinho dela, ela pega justamente onde tem que ficar, e não machuca, não faz nada. E, meu, e tem uma... não vaza. Tipo, ela segura demais, assim. Então, nossa, eu amo, adoro essas fraldas novas que vieram. Tipo, calcinha, e agora eu vou comprar só delas, porque eu achei elas maravilhosas. Então, meu, recomendo. É... tive que comprar uma outra escovinha de dente pra Elisa, porque aquela ganhou da dentista, já tava já bem velhinha, então comprei outra. Essa aqui é dessa Cucoricó. Ó, minha gata. Essa aqui é dessa Cucoricó. Ah, ó, que bonitinho. Tem até um negocinho pra colocar o nome, ó. Que fofura. Eu vou colocar, não tinha visto. Ó, é da Cucoricó, vem nesse... nesse estojinho. E só tinha branca. Na verdade, ó. Eu queria uma rosinha, talvez uma lilás, mas só tinha branca. Ó, e ela é pequenininha, mas é tão macia, é tão gostosa de usar. Nossa, adorei. E a Elisa tá super se dando bem com agora escovar os dentes. Antes ela não gostava, ela detestava. Agora ela tá se dando muito bem. E, por último que eu tenho pra mostrar pra vocês, é esse kit que eu comprei. Como todas sabem, eu tô tentando entrar no low pool. Porém, eu decidi entrar no low pool primeiro com as crianças e com o meu marido, que é mais fácil, né? Porque ele só tem o shampoo e condicionador pra trocar. Eu já tenho milhões de máscaras que eu tenho que usar antes de entrar no low pool. Então, ela já entrou no low pool, então eu tive que substituir porque eu usava o da Rouges. Tem uns dois ou três shampoo e condicionador da Rouges que são liberados pra low pool, porém, um que ela usava não era liberado pra low pool. Então, eu tirei ele da lista e comprei, decidi comprar o shampoo e o condicionador do Baby Dove. Ó, eu comprei esse, hidratação sensível. Tanto o shampoo e o condicionador. Mas, na verdade, pra low pool, os dois são liberados. Tanto esse de hidratação sensível, quanto o outro que é hidratação, eu acho. Super hidratação, uma coisa assim. Os dois são do Baby, os dois são liberados pra low pool. Quem não conhece muito do low pool, eu acho que eu vou fazer um vídeo, se eu não me engano, explicando. Não sei se eu já fiz. Não, não fiz. Vou fazer um vídeo explicando. O meu primeiro vídeo de low pool, que tá aqui no canal, eu explico mais ou menos o que significa. Que são shampoos não petrolados, com nenhum químico forte e com nenhuma, enfim, óleo mineral e petrolados. Então, é que na verdade, no decorrer de um tempo, eles, na verdade, estragam o cabelo ao invés de ajudar. Então, com ela, eu usei esse aqui. Eu quero fazer, eu tô usando já faz... vai fazer uma semana agora. Eu quero fazer um review dele pra vocês. Eu vou fazer uma resenha, porque eu tenho um monte de coisa pra falar desse shampoo, tipo, pra mostrar a diferença de um de outro, que eu tô vendo que tá nítida a diferença, assim. É bem bacana, gostei muito de ter mudado. E eu quero explicar direitinho pra vocês no que que eu gostei, o porquê que eu gostei, o que que eu vi a diferença do cabelo da Elisa quando eu optei por esse Baby Dove. Então, eu vou fazer uma resenha pra vocês. Próxima semana, talvez, eu já mande, eu já coloque aqui no canal. Aí vocês vão saber direitinho o porquê que eu achei esse muito melhor e que eu super gostei de ter mudado. Embora eu gosto bastante dos produtos da Rouges, mas, sinceramente, muito melhor. Enfim, gente, é isso. Isso foi as comprinhas, assim, de bebê desse comecinho de mês. Foi super básico. Mas conforme eu vá comprando coisas novas também, eu vou mostrando pra vocês. E vou fazer a resenha do Baby Dove pra vocês verem também. E é isso. E obrigado por assistir. Se você não se inscreveu, se inscreve, por favor. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.